Então pessoal, tudo bem? Eu sou o Rudy, Presidente da Lista J da Escola Secundária Política do Rio de Janeiro e venho-vos apresentar as medidas e a inovação que nós queremos dar a esta escola este ano. Entre elas estão torneios desportivos, apoio pedagógico, apoio psicológico aos alunos e queria promover um ambiente de convívio entre o pessoal do secundário e o pessoal do básico. Vocês sabem? Normalmente as listas enfatizam mais o pessoal do secundário e menos o pessoal do básico. E este ano nós queremos mudar isso. Quero apelar também ao símbolo da minha lista, à página que temos no Instagram e no Facebook. Sigam-nos. Pronto. Boas pessoal, meu nome é Pedro Prata, sou o Vice-Presidente da Lista J. Eu comecei por aceitar este projeto porque achei que era mais certo para uma mudança profunda que é necessária na associação dos estudantes desta escola. Vá pessoal, voltem J. Bom, sem sério, sou o Vice-Presidente da Assembleia Geral da Lista J, da Escola Secretária da Lista J e eu aceito a ir fazer parte deste projeto porque eu confio neste grupo e acho que conseguimos ir para todos nós. Boas pessoal. Boas pessoal, meu nome é Miguel Tavares, mais conhecido por Ziggy. Estou na Lista J, sou o Vice-Presidente da Lista J e espero que vocês vão ter J. O time neste projeto é super organizado, super disposto. Acreditem em nós e nós vamos hoje. Boas pessoal. Boas pessoal, meu nome é Pedro Gonçalves, sou o Presidente da Assembleia Geral da Lista J e estou aqui para trazer imensas novas ideias que vão mudar a escola, vão mudar a forma como vocês vão ter o vosso dia-a-dia na escola. Vou trazer novas atividades. Vocês podem falar dos vossos problemas na escola comigo e nós vamos tentar-vos outras coisas. Por isso já sabem pessoal, a Lista J é a vossa lista. Portanto, nós somos um, juntos nós vamos conseguir vencer. Por isso pessoal, votem J e já sabem, vamos para a frente. Olá, eu sou a Dora Brindel, sou o Vice-Presidente da Assembleia Geral da Lista J e aceitei o convite pelo nosso Presidente, que acho que a Lista J tem necessário para fazer uma mudança na escola. Votem J! Nós, além de um grupo, somos uma família pessoal. Votem J! Votem J!